Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Wanderlei Pérez está na área para a gente fechar esse dia de hoje. O chefe está com a camisa da polícia de Nova York. Aliás, é bacana eu falar isso aqui. Presente. É, presente. O chefe ganhou esse presente aí. A polícia de Nova York, gente, todas as pessoas que foram a Nova York percebem muito bem isso. É uma instituição muito respeitada. Eu nunca vi uma polícia nessas minhas viagens aí, que não foram muitas, mas dá para conhecer alguns lugares. Mas eu nunca vi uma polícia tão respeitada. Porque mais do que simplesmente proteger e servir, que é o lema da polícia norte-americana, sobretudo a polícia de Nova York, a gente vê turista, criança pedindo para tirar foto com o policial. A roupa, né? A marca da polícia de Nova York é uma marca muito vendida, assim, né? Os turistas gostam de... Assim como é a polícia, também é o departamento do Corpo de Bombeiros, né? Que é o FIRE departamento, que também é, da mesma forma, muito legal. Isso aí é legal, né, Wanderlei? As instituições respeitadas é sinal de que a população também é consciente. É parecido aqui no Brasil com o Corpo de Bombeiros, né? É, o Corpo de Bombeiros. Exatamente. O Corpo de Bombeiros é fonte de admiração, né? As pessoas têm uma... Lá, muito mais, né? Até porque os Estados Unidos têm uma regra, né? Os países mais desenvolvidos com relação à ocupação territorial a partir do bombeiro, né? Se você não tem... De tantos em tantos quilômetros, você não tem um Corpo de Bombeiros, você não pode ter habitação. Não pode ter habitação, é verdade. Aqui nós temos... É parecido com o que acontece no Brasil com escola e posto de gasolina, né? Você não pode fazer... Farmácia também. Você não pode fazer uma escola perto do posto de gasolina, mas pode fazer um posto de gasolina perto da escola. Perda da escola. A nossa regiação é uma brincadeira. É uma graça, né? Farmácia já teve também. Já teve. E tinha alguns vereadores donos de farmácia, então eles não... Eles criavam dificuldades para estabelecimento de farmácias ao longo... Agora parece que está mais fácil. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, porque farmácia virou quase que igual quitanda, né? Farmácia deixou de ser aquela farmácia, a drogaria, né? Que tinha aquela relação com as pessoas e virou um mercado, né? Vende-se de tudo. E aí, com isso... E uma coisa... Eu tenho uma tia que me falou isso uma vez e a gente analisando realmente é o que corresponde, né? A farmácia se popularizou tanto e se transformou tanto que, na época dela, você não tinha acesso às mercadorias, né? Você tinha que ir no balcão, você tinha que falar com alguém. Agora você entra, pega o que você quiser, paga no caixa e vai embora, você não fala com ninguém dentro da farmácia, né? E tem algumas farmácias que estão cometendo até... Eu acho que tem um abuso contra o consumidor, que é querer obrigar e levar coisas, né? Você para comprar uma cartela de tiranol, o cara te vendeu a vitamina... Mas não quer comprar a vitamina? Está em promoção. Está em promoção, é 100 reais, te vendo por 10, entendeu? Isso aí, gente, é ruim. É ruim, isso é errado, entendeu? Se você denunciar, ou seja, expor também o funcionário, o vendedor a essa condição de emprego, é uma situação... De bater meta, né? Isso aí é um absurdo. E você, às vezes, é assediado no balcão e assediado no caixa, porque os caixas também têm meta. Não é só receber, não, é uma coisa de doido, né? O negócio está feio, né? Virou um negócio, o pessoal está apelando, né? Apelar não pode. Vamos para a foto do dia? Vamos embora, vamos partir para a foto do dia. Joga aí, Gil, para a gente ver. Uma imagem interessante, que mostra bem o que é, não só o prefeito que faz, né? Mas o que não fazem, a manutenção de quem fez, né? Nós temos aí a foto do Joaquim Rolas, né? O Joaquim Rolas é aquele cara que construiu o Quitandinho em Petrópolis, e em Petrópolis ele fez quase nada. Deixou vários bairros aí para trás, a família. Olha, ele deixou aí a fazendinha meio que largada, a paineiras, os descendentes dele não conseguiram concluir aquele loteamento da paineiras. O Joaquim Rolas é esse carequinha de bola rolê aí. Do lado do Valdi Barbosa. E essa sonidade interessante é a sonidade de inauguração da colina dos mirantes, onde a prefeitura recebeu de doação dos rolas toda aquela área para fazer o mirante. Que legal, né? Muito interessante. Mas esse mirante foi construído pela prefeitura, né? Construído pela prefeitura, mas em terras doadas pelo empresário. E hoje, dá pena, você vê um mirante fantástico daquele, com tanta visitação e uma ocupação muito interessante, né? Hoje, completamente degradado, é até perigoso você ir na colina dos mirantes, porque não tem nada lá, né? Não tem atrativo nenhum. É lamentável, é lamentável. E as pessoas não fizeram a manutenção. Imagina o trabalho que deu para conseguir essa doação, para conseguir fazer a obra. Isso não é aquilo que... Não, imagina o trabalho que não deu para construir, né? Para tudo aquilo, né? E depois de pronto, os prefeitos que seguem, que continuam, que sucedem, não conseguem nem ao menos manter o atrativo turístico. E era muito visitado, porque é fantástico, né? Então, você tem uma visão enorme da cidade, você vê todos os cantos da cidade, vê os pontos mais distantes, inclusive do interior. Mas eu já ouvi de prefeito, ex-prefeito, né? Eu já ouvi de ex-prefeito que não valia a pena reformar o horto, a torre, porque era muito longe, o turista não gostava de ir, não. É, tem isso. É o grande problema da... Quer ser prefeito de novo, inclusive, esse que falou isso. Houve um erro nessa construção da Colina dos Mirantes, porque a palavra-chave de qualquer bem público, né? É a sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Você tem que... Ele tem que ser sustentável. Então, tinha que se criar. Criou-se o equipamento, mas tinha que haver ali alguma coisa que levasse... Que garantisse o turista no local sem aquela manutenção, além da manutenção do bem, mas sem aquela necessidade de investimento regular, né? Então, seja de repente uma feirinha, de repente estabelecer uma área de comércio, de artesanato, para que as pessoas, algumas pessoas vivessem daquilo e houvesse o interesse. Acontece isso nas cidades que vivem do turismo, né? Você vai ter aquele... Você tem um roteiro onde, de um ponto ao outro, você vai encontrar umas dez paradas ao longo do percurso. E nessas paradas tem a lojinha, tem a venda de alguma coisa, tem às vezes uma farmácia, tem aquelas coisas que vão atender aquele corredor, né? Aquele corredor turístico. No caso da colina, foi feito apenas o equipamento, mas não se preocupou em fazer a sustentação dele, né? Mas hoje é uma vergonha estar daquele jeito, né? Uma outra imagem que eu trouxe também é a imagem do horto. É, por isso que eu vi ali o horto, por isso que eu falei o horto, né? Esse horto eu conheço bem, né? O horto é uma outra propriedade muito grande, doada pela família Guilherme à prefeitura, está aí, inauguração pelo prefeito doutor Valdir. São as duas, inclusive, duas obras do doutor Valdir. O Valdir é esse meio aí de terno cinza, né? Isso, terno cinza. Em pé, em azul, está o Arthur Dalmasso, que foi também muito atuante no governo. Ali tem dois vereadores ao lado. Essa é uma propriedade doada à prefeitura para a produção de mudas. De mudas. Olha, para a produção de mudas, né? Não é para colocar funcionário de castigo, nem para guardar sucata da prefeitura, monte de paralelo, pedra. Esse eu lembro bem. Meu avô foi administrador do horto há um tempo atrás, o senhor Jair Duarte foi administrador lá. Eu passei minha infância quase toda brincando lá. E o horto tem, né? O horto não é necessariamente para isso aí, tem uma área. Teve uma época que ele foi bem administrado, alguns períodos da época do Tião Corrêa. Tião Corrêa, verdade. Ele tinha o horto, né? E olha que coisa fantástica, a produção de mudas. Produzindo mudas de verdade. Produzindo mudas, essa é a função do horto. Não é para... Chegou uma época que tinha uma usina de asfalto lá. Usina de asfalto. Uma circulação de caminhões, que foi preciso os descendentes da família Guine entraram na justiça e ameaçar tomar o terreno de volta para a prefeitura tirar a usina de asfalto de lá. Porque a função, ele não estava cumprindo a função. Uma cidade que está envelopada por três parques, um estadual, um nacional e um municipal. É uma cidade que tem uma relação muito forte com a natureza, né? E o verde é a nossa... Pegar seu horto e botar um dino de asfalto dentro, né? Você ter o horto. É um gênio, né? No local, inclusive, de um clima muito agradável, né? O comaric, o clima favorece muito a produção de mudas, né? Lá é muito bom. É uma área descampada, mas tem um clima mais, com a temperatura mais amena um pouco. Então, as mudas desenvolvem bem, né? E você ter esse aparelho, você ter esse equipamento para você produzir a muda e não produzir. E preferir mandar para lá seis, oito, dez funcionários de castigo, né? É muito triste. Que é um bom castigo, é um fim de mundo, né? Não tem nada por perto lá, né? É um canto mesmo, não tem nada para fazer lá. Então, realmente, a gente vê aí, nessa época, né, que nós estamos aí com nove candidatos, desde ontem, soltos, nas ruas, pedindo voto, né? É necessário que as pessoas cobrem desses políticos que estão querendo assumir a prefeitura, um compromisso de manter os equipamentos existentes, tirar o máximo deles, né? E não deixá-los para lá e não fazer proveito de equipamentos fantásticos que nós temos na cidade. Claro que a gente precisa de muita coisa ainda, mas hoje, talvez, o que a gente mais precise é manter o que tem. Manter as escolas funcionando, os prédios públicos funcionando. Esses equipamentos que são interessantes para o turismo, para o dia a dia da cidade, para oferecer serviços que a prefeitura não vem servindo, não vem atendendo, é necessário que a gente tenha essas pessoas, cobre o eleitor, cobre dessas pessoas que estão querendo ser prefeito. Amanheceu, né? Um monte de gente amanheceu com vontade de ser prefeito, né? E tem muita gente... Acordou, vou ser prefeito e pronto. Hoje, está aí, um bom sonho hoje, né? Vou ser prefeito. Então, essas pessoas estão aí, o eleitor tem que estar ligado e cobrar deles, que mantenha esses equipamentos públicos funcionando, né? E que busquem a sustentabilidade deles, né? Para a gente ter uma cidade um pouco melhor. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos cobrar dessa galera que eles estão precisando, é de cobrança, inclusive. Bom, mais uma vez aí, com a presença do Vanderlei Pérez, a gente vai fechando o nosso programa de hoje, né? Agradecendo o programa especial aí, entre feriado, né? Tem um monte de gente que enforcou hoje, mas tem muita gente trabalhando também hoje. Aliás, eu agradeço muito a você que nos acompanhou mesmo, estando aí no trabalho, né? Você que nos acompanhou pelo facebook.com.br de Arte Terezópolis. Muito obrigado pela sua audiência. Aos nossos amigos visitantes, né? Estou falando com os nossos turistas. Aproveite demais a cidade. Tem o Festival Cerveja, tem um monte de coisa para você fazer. Tem os nossos restaurantes. Conheça a cidade, se encante, se apaixone e volte sempre, né? Será sempre um grande prazer te receber de volta. Agradecendo a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Um grande beijo e até o dia. O que é isso é? O que é isso aí? E aí E aí E aí E aí E assim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.